O grafeno é um material produzido a partir do grafite. Suas incríveis propriedades físicas o tornam um material com diversas aplicações tecnológicas. E com a descoberta do grafeno, muita coisa boa está por vir. E a comunidade científica tem pesquisado bastante a respeito. Foi descoberto em 1947 pelo físico Philip Russell Wallace, mas foi só em 1962 que o grafeno se tornou realidade. Quando o químico Hans Peter Bohm criou o termo grafeno, a partir da junção das palavras grafite e o sufixo eno, que significa origem. Dessa forma, dando um significado de originado do grafite. Aqui está o pó de grafeno. Veja, ele se assemelha muito ao pó de carvão. Por que o grafeno é considerado um material tão revolucionário? Eis aqui algumas características que o fazem ser considerado o material do futuro. A alta condutividade. Talvez ele seja considerado o material mais condutivo do mundo. Para se ter uma ideia disso, já existem estudos que mostram que seu celular poderá ser carregado em apenas 5 segundos. Supercapacitores que carregam em segundos e guardam energia tão bem quanto uma bateria. E as baterias de carros elétricos poderão ter uma autonomia de até 1.000 km. A espessura. O grafeno é o material mais fino que se tem conhecimento. Um milhão de vezes mais fino que um cabelo humano. Ele tem um único átomo de espessura de carbono. Sua força. Ele é 200 vezes mais forte que o aço. Mesmo sendo muito fino e extremamente leve, é um material muito forte. Sua rigidez supera até mesmo a força do diamante. Começaram então a serem feitos estudos de aplicação do grafeno em diversas áreas do conhecimento científico. O grafeno reduzirá o peso nos ônibus e nos aviões, além de aumentar a resistência entre esses meios de transporte com a utilização desse material. E terá bastante utilização na construção civil. Blocos de concreto serão mais sustentáveis, resistentes e menos poluentes. Materiais esportivos como raquetes, tênis ou sandálias serão mais leves com o uso do grafeno. Nos capacetes de ciclistas ou motociclistas, coletes mais fortes à prova de bala. Tudo pelo uso do grafeno. Transformará a água salgada em potável, dessalinizando-a. Também irá remover o urânio da água. Na área da saúde dentária. Tratamento de gengivites. Nas quimioterapias. Painéis fotovoltaicos poderão produzir energia com a ajuda da chuva. Persianas e telhas de energia solar feitas com grafeno. Blindagem de veículos. Pintura de carros com o uso de grafeno darão 340% mais resistência contra raios UV. Smartphones dobráveis e telas de TVs curvas e flexíveis graças à resistência leveza, transparência e flexibilidade do grafeno. Tudo isso e muito mais. Turbinar a internet tornando-o 100 vezes mais rápida e uma infinidade de outras inovações. O que é preciso é criar novas tecnologias mais baratas para desenvolver o grafeno, através do grafite, que temos ele em abundância. O Brasil tem a terceira maior reserva de grafite do mundo. Que tal aproveitá-la?